Duas pessoas, entre elas um adolescente de 17 anos, foram detidas por roubarem um posto de combustíveis no leste de Minas. O caso foi registrado na cidade de Caratinga. Com a dupla, vários materiais foram apreendidos. O Lucas Alves tem detalhes dessa ocorrência, eu vou chamar ele ao vivo para conversar com a gente sobre esse caso. Por favor, Lucas. Ô Nico, isso mesmo. O adolescente de 17 anos foi detido e o adulto, né, 25 anos, foi preso pelo crime que cometeram neste posto de gasolina em Caratinga. Com as imagens do sistema de segurança, Nico, a polícia conseguiu identificar os dois suspeitos em uma moto vermelha. Lá também a polícia já identificou o assalto e também fazendo as diligências, conseguir informações de denúncia de onde poderia estar os suspeitos. No local, eles encontraram a moto usada no crime. Detalhe, Nico, essa moto usada no crime, ela também era produto de roubo registrado em Ipatinga. Os policiais continuaram o rastreamento, Nico, e encontraram os suspeitos e a arma utilizada no crime, além também de várias outras coisas que foram apreendidas, entre dinheiro, munição de arma de fogo, também foi apreendido roupas, uma quantidade, duas buchas de maconha e também calçados e roupas. Nós vamos agora estar ouvindo o Júlio Cota, que é sargento da polícia militar, traz mais informações para a gente. O frentista foi surpreendido por dois indivíduos em uma motocicleta e o garupa, de posse de uma arma de fogo, subtraiu cerca de mil reais e a dupla evadiu do local. Durante as diligências da polícia militar, foi levantado que a motocicleta seria possivelmente uma phaser, que inclusive havia sido produto de roubo, roubo esse ocorrido na cidade de Ipatinga. E, posteriormente, por meio de novas informações, foi obtida a possível localização de um dos envolvidos e, devido à intervenção das equipes, foi possível localizar a motocicleta que foi utilizada no crime. Uma Yamaha phaser 250, que foi roubada de fato em Ipatinga, foi confirmada essa informação. Foi localizado também, os dois envolvidos foram localizados, os dois envolvidos, um menor de idade, o outro maior de idade. Apreendida ainda na ocasião a arma de fogo que foi utilizada no crime, um revólver 38, municiado com cinco munições intactas, de mesmo calibre. Recuperado o total de 600 reais do dinheiro que possivelmente foi levado dessa ação. E apreendida ainda material entorpecente. É isso, Nico. Com a rápida ação da polícia, os dois foram detidos e recuperado esses aparelhos que foram roubados, esses pertences que foram roubados, desse posto em Ipatinga. Eu volto com você. Obrigado, viu, Lucas, por sua informação. É mais importante colocar a ordem na casa, né? É, vira moda? Se vira moda, né?